Meu Deus É inexplicável quando estou te adorando Deus, é inconfundível tua presença, ó meu mestre Quando ele chega, o surdo ouve, o mundo fala, o cego vê Cura o enfermo, como é grande o teu poder Maravilhoso é ter Jesus em nosso meio Eu sinto um cheiro de milagre aqui Se eu tocar em ti, viverei milagre Tua presença eu posso sentir Opera em mim, meu mestre Jesus, olha eu aqui, meu mestre Filho de Davi, eu preciso de um milagre Restaura-me, renova-me Eu preciso ser curado Glória a Deus Um certo dia, o cego baste meu Parado à beira do caminho Jesus, oh filho de Davi Tenhas compaixão de mim Jesus pergunta o que tu queres Senhor, eu quero ver Veja, veja, tua fé te salvou Naquele instante ele enxergou Eu sinto um cheiro de milagre aqui Se eu tocar em ti, viverei milagre Tua presença eu posso sentir Tua presença eu posso sentir Opera em mim, meu mestre Eu sinto um cheiro de milagre aqui Se eu tocar em ti, viverei milagre Tua presença eu posso sentir Opera em mim, meu mestre Tua presença eu posso sentir Opera em mim, meu mestre Eu sinto um cheiro de milagre Eu sinto um cheiro de milagre aqui Se eu tocar em ti, viverei milagre Tua presença eu posso sentir Opa!